Vamos ver se conseguimos praticar o cálculo de expressões com duas variáveis diferentes. Vamos ver se conseguimos calcular a expressão 7j mais 5 menos 8k, quando j é igual a 0,5 e k é igual a 0,25. Tentem parar o vídeo e calcular isto antes de o fazermos em conjunto. Muito bem. Para calcularmos a expressão, temos de substituir todos os j por 0,5 e todos os k por 0,25. Então vamos fazer isso. Fica 7 vezes, e em vez de escrever um j, vou escrever 0,5. Depois temos mais 5 menos 8 vezes k. E o enunciado diz-nos que k é 0,25. 0,25. E quanto é que isto dá? Se quisesse calcular, posso criar aqui um código de cores. 7 vezes 0,5. Metade de 7 é 3,5. É 3,5. E a isso adicionamos 5. Depois subtraímos. Subtraímos 8 vezes 0,25. 0,25. Isto é 1 quarto. Posso reescrever isto, se quiser. 0,25 é o mesmo que 1 quarto. 8 vezes 1 quarto, ou, por outras palavras, 8 a dividir por 4 é igual a 2. Então, isto tudo é igual a 2. Mas fica menos. Temos este sinal de menos aqui. Portanto, menos 2. E quanto é que isto dá? Vamos lá ver. 3,5 mais 5 é 8,5. Menos 2 dá 6,5. Isto é igual a isto, que é igual a 6,5. Muito bem. Vamos resolver outro exercício destes. Tal como vos disse há pouco, tentem resolvê-lo sozinhos, antes de resolvermos juntos. Ok. Agora vamos resolvê-lo juntos. Aqui temos esta expressão, 0,1m mais 8 menos 12n, quando m é igual a 30 e n é igual a 1 quarto. Muito bem. Vamos substituir o m por 30 e vamos substituir o n por 1 quarto. Então, isto vai ser igual a 0,1 vezes m, m é 30, vezes 30, mais 8 menos 12 vezes n, em que n é 1 quarto. n é 1 quarto. Então, quanto é 1 décimo, isto aqui, 0,1, é o mesmo que 1 décimo, quanto é 1 décimo de 30? Bom, 1 décimo de 30 é 3. Portanto, esta parte é 3. 3 mais 8 e depois temos menos, quanto é 12 vezes 1 quarto? É 12 quartos, ou 12 a dividir por 4, que é igual a 3. E agora calculemos isto. Isto é igual a isto. Temos 3 mais 8 menos 3. Os 3 anulam-se um com o outro, temos um 3 positivo e depois vamos subtrair um 3 e resta-nos apenas 8. E já está. Esta expressão, quando o m é igual a 30 e o n é igual a 1 quarto, é igual a 8. É igual a 2. É igual a 24. E aguda. E é igual a 2. E esse é igual a 3. breaka. E ela é igual a 2. Obrigado.